Avaliar a segurança do paciente e das pessoas que estão próximas a ele auxilia na determinação do tipo de tratamento que será prescrito. Todos os pacientes, sem exceção, devem ser questionados sobre ideação, intenção, planejamento ou tentativas de suicídio que, porventura, já tenham cometido ao longo do seu histórico. E se pretende ter essa cautela e essa atenção porque há uma estatística que diz que entre 10% e 15% de pacientes bipolares do tipo 1 já tentaram suicídio alguma vez no seu longo histórico do transtorno. Os que apresentam risco de suicídio ou de violência devem ser monitorados de perto. Essa é a sugestão dos psiquiatras. E a internação hospitalar está indicada em casos de ameaça a si mesmo ou contra outra pessoa. Esse é um tema altamente polêmico, a gente sabe disso. O tratamento agudo deve ser seguido pelo planejamento e pela execução do tratamento a longo prazo, que requer estabelecimento e manutenção de uma aliança terapêutica por meio de um bom relacionamento entre os envolvidos, no caso, o médico, o paciente, a família do paciente e o psicoterapeuta. Esse tipo de relação precisa funcionar, pois se trata de uma relação de apoio benigno ao paciente. O psiquiatra deve também estar atento a possíveis mudanças no estado clínico do paciente, como ciclagem para estados mistos ou depressão, assim como a duração e a gravidade dos episódios. Então é importantíssimo ter isso em vista, essa ciclagem, a migração para estados mistos, onde o indivíduo está ao mesmo tempo deprimido e ansioso simultaneamente, a ponto de alguns psiquiatras chamarem de depressão ansiosa. A psicoeducação, ou a chamada psicoeducação do paciente, da família do paciente é fundamental e tem por objetivo oferecer as informações sobre a doença. Todos precisam conhecer a doença, o modo como ela funciona, de maneira que se possa ter, de alguma forma, uma ação rápida, se necessário, proteger a vida do paciente, de proteger, eventualmente, a vida das pessoas que estão em torno. E isso começa pela informação que todos precisam ter, todos que estão por perto do paciente, inclusive o paciente, sobre o seu próprio transtorno. Isso propicia o maior entendimento do processo terapêutico e, por extensão, uma melhor adesão ao tratamento, que não é absolutamente simples. Aderir ao tratamento é uma coisa muito difícil de se conseguir, e esse motivo pelo qual a aliança terapêutica é de fundamental importância para o bom prognóstico do paciente. Tudo isso pode ser feito diretamente pelo médico, pelo psicoterapeuta ou por meio de encontros psicoeducacionais. Muitas vezes promovidos por associações de pacientes. Por exemplo, se tem aqui no Brasil a Abrata, que pode ser facilmente encontrada na internet. www.abrata.com.br Folhetos educativos são importantes. A leitura de livros sobre o assunto tem importância fundamental. E existem um sem número de sites que tratam do problema. Hoje em dia, só fica sem informação, se quiser ficar sem informação. Avaliar e estimular sempre a adesão ao tratamento é uma tarefa fundamental, porque a ambivalência em relação ao tratamento ocorre a qualquer momento. Em qualquer momento há uma ambivalência. E por vários motivos, como, por exemplo, a falta de discernimento. O indivíduo começa a acreditar que ele não tem doença alguma, ou que está curado. Ou crenças pessoais. O indivíduo está com saudade do tempo em que se encontrava, em hipomania, mania. Porque ele estava ali, poderoso. Todo poderoso, na verdade. Podia tudo. Uma energia impressionante. Um sol ambulante. Tal era a energia que brotava de dentro do indivíduo. Então, essa crença pessoal de querer revivenciar a alegria e o bem-estar sentido na hipomania e na mania, é também um item que se tem que ficar muito atento a ele. Estar alerta em ensinar o paciente a identificar estressores psicossociais que levam à piora ou desencadeamento de crises é de fundamental importância e exige constante vigilância. Eu me lembro de um paciente com transdão bipolar que a própria família fazia o indicador de que estava havendo já a mudança da depressão para a hipomania. No caso, era hipomania, não era mania. Com uma expressão que todos usavam, né? Ah, ele já está se sentindo ótimo. Ah, ele já está melhor. Mas era um melhor que carregava consigo um indicador de que estava havendo a migração do estado depressivo para o estado de hipomania, o que significa que o indivíduo realmente não está melhor. Está apenas repetindo esse ciclo que se alterna de depressão e mania. É importante estar muito atento a possíveis mudanças no estilo de vida. E estimular um padrão regular de atividade e de sono. Trabalhar junto com o paciente e sua família na identificação precoce desses sinais e sintomas de recaída auxilia numa intervenção rápida e incisiva. Porque tem que ser rápida e incisiva. E pode evitar a progressão de um episódio com características ainda mais dolorosas para o paciente, para as pessoas que estão em torno dele. Todo mundo sofre do transtorno bipolar. Como eu disse, quando o paciente está hipomaníaco ou maníaco, a família sofre. Quando o paciente está deprimido, ele sofre. Os pacientes muitas vezes apresentam sequelas emocionais e funcionais de cada episódio, principalmente do tipo 1. E isso também deve ser avaliado e abordado no tratamento por meio de intervenções psicológicas, como psicoterapia, grupo de orientação ou de autoajuda. E participação em associações de pacientes e familiares. Isso é muito importante. A vivência em grupo, ouvir a experiência do grupo, trocar informações, vínculos que são criados. Isso desperta a consciência do indivíduo que se dá conta de que precisa realmente de tratamento. E que precisa aderir ao tratamento. E que precisa aderir ao tratamento. E que precisa aderir ao tratamento.